Deus, né? A irmã Dilson sempre canta um hino bonito da gente ouvir, né? Que faz bem pra alma da gente. Um hino antigo que a gente tem saudade de ouvir. E é muito bom estar na casa do Senhor ouvindo essas canções que alegram e dão esperança ao nosso coração. Eu queria saber se tem alguém que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez hoje na igreja. Temos ali uma senhora, seja bem-vinda. Temos outra senhora lá atrás, seja bem-vinda. Aqui temos um senhor, mais alguém que nos visita. Temos ali também o Jonathan, a Aline, as crianças que moram em Parobé, mas congregam conosco lá em Canela. E foi uma grande surpresa, né? Poder vê-los aqui nessa noite. Mas eu sei que eles vieram por causa do meu aniversário. Vieram me fazer uma surpresa. Então, eu agradeço a Deus pela vida deles. Na Bíblia nos diz que na hora da angústia, você tem amigos mais, você faz amigos mais chegados que irmãos, né? E realmente na hora da angústia, na hora da dor, nós nos aproximamos mais de certas pessoas que nos ajudam na caminhada. E depois nos tornamos irmãos. Irmãos em Cristo e às vezes até mais que irmão carnal. E é assim o amor que a gente tem pela família do Jonathan e da Aline, que a gente já nem diz que eles são membros da igreja. Eu já falo e o Kleber, nós já falamos, que eles são parte da nossa família. Que eles são a nossa família também. Então, eu fico feliz de ver essas pessoas que estão nos visitando nessa noite. Saiba que vocês vieram no melhor lugar do mundo. E muito obrigada, Jonathan e Aline, por estarem presentes aqui nessa noite. E eu quero convidar o Jonathan, então, para estar passando aqui, ler uma palavra, um versículo para a igreja. Está dirigindo uma oração e logo após a direção do culto, já passa para a pastora Nelci. Porque quando a mãe está em casa, o filho senta para ouvir. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite? Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Está alegre de chegar na casa de Deus. Estamos meio queimados no horário. O Deus foi bom no caminho. Nos guardou, nos livrou. Estamos aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor. E também para honrar a vida da missionária. Ela tem sido bênção na nossa casa, na nossa família. Amém? Quero ler um versículo que se encontra em Salmos 23. Bem conhecido. Esse salmo fala muito em todos nós, né? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Eu quero dar um breve testemunho de um minuto. Quando eu estava na minha maior recaída da minha vida, todos nós temos uma recaída, irmãos. Mas Deus, ele é bom e nos sustenta todos os dias. Nós precisamos confiar no Senhor. E Deus tem colocado a Ruthiane. É num caminho que, aos olhos nossos, do homem natural, é impossível o que aconteceu naquele dia. Eu estava passando uma prova. A minha esposa estava triste. E ela se despediu de mim. E eu disse assim, Jesus, mais uma vez eu decepcionei a minha esposa. E a minha casa. Diz, eu confio em Ti. E a minha esposa encontrou a Ruthiane. Ela passou por esse lugar. Minha esposa saiu. Andou 200 metros. A Ruth passou pelo mesmo caminho que a minha esposa estava passando. E ela foi uns 500 metros adiante, virou a volta e disse assim... Eu te dou uma carona. Então, eu só tenho a confiar em Deus. Porque a partir daquele dia, não pela pessoa, mas sim pelo cuidado de Deus. De botar pessoas em nossos caminhos. Amém? Então, vamos orar. Você tem um pedido de oração. Eu e a minha casa. Oramos então. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sou grato a Ti, Jesus, pela oportunidade a qual o Senhor nos concede. Poder estar aqui hoje, Senhor. Para honrar, Senhor, a vida da missionária. Que hoje é o dia do seu aniversário amanhã. Então, no dia de hoje, eu quero lhe agradecer, Senhor. Por o Senhor proporcionar esse momento para que nós podamos estar aqui. Pai, nessa hora, Senhor, eu entrego tudo, Senhor, em Tuas mãos. Eu confio em Ti. Eu descanso em Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor só tem o melhor para nós. Nessa noite, eu te peço que o Senhor vá de encontro, Senhor, à casa dos meus familiares. Principalmente, de encontro à casa do meu irmão. Entra no coração dele. Eu te peço que o Teu Espírito Santo de Deus faça boa obra, Senhor, na vida dele, Pai. É o que eu te peço nessa noite. Continue, Senhor, conosco. Que nós venhamos sentir a Tua presença aqui nesse lugar cada vez mais. que nós venhamos ser tocado por Ti, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, nessa noite. Então, eu te peço, Deus e já eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando a gente diz aqui em cima do povo que a Tua luta é a nossa luta, nós não estamos brincando. Quando a gente manda uma mensagem para Ti, quando a gente diz assim, ó, ora comigo, me chama para orar contigo. Quando eu mando uma mensagem preocupada contigo é porque, realmente, a gente está preocupado contigo. E nós aprendemos isso desde casa, vendo o pastor e a pastora fazendo isso. Preocupado com cada um de vocês. E vocês podem saber que sempre vocês estão nas nossas orações. Amém. E que a gente se preocupa com vocês. O problema de vocês é o nosso problema. Amém. E quero, com uma salva de palmas, receber, então, a pastora Nilce. Amém. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos. Coisa boa, né? Nós podermos nos encontrarmos aqui na casa do Pai. Mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. Mas vamos aproveitar que nós estamos em pé. Pegue na sua mão a sua oferta, o seu dízimo que você trouxe para entregar na casa do Pai. A sua oferta voluntária. Porque quando nós ofertamos ao Senhor, nada pode ser por obrigação ou por imposição. Não. Não. Tem que ser algo voluntário. Que brote no teu coração em fazer isso. Porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Aquele que prontamente oferta na casa do Senhor. Que planta a sua semente. Na terra de Deus. Toda semente que nós plantamos. Ela vai germinar. Ela vai crescer. E ela vai dar frutos. E sabe quem é que vai colher? Você e a sua casa. A sua descendência. O salmista Davi deixou registrado na Bíblia Sagrada. Ele disse, fui moço e hoje já estou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Davi era justo na presença do Senhor. E ele tinha certeza, a convicção de que tudo aquilo que ele plantou na casa do Pai. Na obra do Senhor. Ela vai germinar. Vai dar frutos. E que ele e a sua descendência iriam colher. Assim como colheu e ficou registrado na Bíblia Sagrada. E hoje serve de exemplo pra mim e pra você. Então pegue aí na sua mão. Aquilo que você com alegria vai entregar na obra do Senhor. Pai, aqui está. A nossa oferta. O nosso dízimo Pai. Que com alegria nós vamos entregar na Tua obra. Sabendo Deus que o Senhor é aquele que nos dá tudo o que temos. Nada temos se o Senhor não nos der. Porque se nós temos vida. Se nós temos saúde. Se nós temos o emprego. Se nós temos o salário que nós ganhamos. Tudo o que nós temos, Pai. Vem da Tua mão. Por isso, Deus, com alegria nós vamos ofertar. Pra que a Tua obra na terra continue sendo feita. Para a glória e para o louvor do Teu chão do nome. Saia do Seu lugar e venha trazer a Sua oferta. Amém. 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 Graças a Deus. Muito obrigado pela Sua oferta, pelo Seu dízimo que você tem entregado na obra do Senhor. Tenha convicção. O que é convicção, pastora? É certeza de que Deus vai retribuir cem vezes mais tudo aquilo que você tem entregado na obra do Senhor. Amém, queridos? Ainda em pé, nessa noite nós vamos estar recebendo o nosso pastor Rony, que é o nosso convidado, que vai nos trazer a palavra de Deus para os nossos corações. E com certeza, Deus tem uma palavra para você. Não perca nada. Fique ligado. E quando a palavra for liberada, pegue ela para a sua vida. Declare ela na sua vida. Porque só assim ela vai se cumprir na sua vida. Levante sua mão para cá. Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus, o Teu Filho, que nós oramos agora, Pai. Pedimos que a Tua bênção seja derramada sobre o Teu Filho, que nessa noite vai estar trazendo a Tua palavra. Usa ele, Pai, pela multidão das Tuas misericórdias. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 51. 50, desculpa. Pedi um irmão para fazer um fundo ali. Em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 51. Gênesis, capítulo 50. Versículo 15. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram. Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José. Antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte. Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que o perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus e do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram. Aqui estamos. Somos seus criados. Mas José respondeu. Não tenham medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim. Mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Pode sentar, querido. Fale com Deus no seu lugar. Espírito Santo de Deus. Nós viemos neste lugar, Deus, te adorar, te bendizer. Pai, eu não sei como cada pessoa aqui chegou, Deus. Mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Deus, se alguém chegou aqui precisando, necessitando urgentemente de um recurso da Tua Palavra, que não vê mais, o que fazer aqui? Deus, eu peço que a Tua Palavra venha de encontro ao coração. Pai, que correntes venham a ser derrubadas neste lugar. Pai, nós não podemos muita coisa, mas o Senhor pode. O Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. O Senhor pode fazer por cada um de nós que aqui está, Senhor. Somente o Senhor. Então, Deus, eu peço que o Teu Espírito venha a vir neste lugar, na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou contar um pouco a história de José. Acredito que a maioria aqui já conhece. Mas, terminando ela, tem uma parte que nós temos que levar como servos de Cristo. Quando Jesus está lá na estrada de Emmaus, a Bíblia diz que ele começou a falar dele mesmo, em todo o Velho Testamento. A Bíblia diz que ele começou a dizer, lá eu estava. Começou a dizer aonde ele estava. Então, eu acredito que em cada momento do Velho Testamento, Jesus estava dizendo, eu também estava lá. E José, queridos, como todos nós sabemos, ele passou por um processo. Um processo que nenhum de nós, provavelmente, queria passar. Ele se tornou governador do Egito. Mas, no princípio, ele teve um sonho, querido. Ele teve um sonho. E ele chegou para a família dele e disse, eu tenho um sonho. Eu comecei a ver a luz, o sol se prostrando diante de mim. E ali começou a falar para os seus pais, até Jacó olhou para ele e disse, não, alguma coisa diferente. Mas, foi um sonho que Deus deu para ele. E, por causa desse sonho, por causa de quem ele era, os seus irmãos tiveram inveja dele. Tentaram o matar. Você conhece. Mas, quem que fez isso para Jacó? Os irmãos. E a Bíblia vai dizer, queridos, que após ele sair dali, após acontecer todos os fatos com os irmãos deles, após ele ser vendido, diz que aonde ele chegava, na casa de Potifar, quem que era o cara que fazia tudo para Potifar. Queridos, entenda uma coisa. Quando Deus te dá algo, o ambiente que você está, ele tem que mudar. Você tem que ser a diferença. Sabe, queridos, Jesus vai dizer assim para os seus discípulos, o Espírito está em vós, o mundo não pode receber. Você entende isso? Você entende que o que está em vós, querido, o mundo não pode receber? Ele só recebe aquilo que o seu Espírito está frutificando através de você. Todos que passaram na vida de José, só receberam de Deus através da vida dele. Tudo aquilo que ele fazia, apontava para Deus. Tudo aquilo que, aonde ele caminhava, ele não falava, eu sou. Ele glorificava o Pai, com as suas atitudes. Você não vai ver na cadeia José dizendo, meu Deus, mentira, Senhor. Você vai dizer, vai ver ele sendo o melhor dentro da cadeia. Diz que até na equipe da limpeza ele era o melhor. E depois ele viu lá, não, tem aqui um cérebro e tal. Ele disse, não, se lembre de mim quando chegar lá. Se esqueceram dele novamente. Mas, queridos, eu destaquei essa passagem que é onde tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, para que 2021 termine de uma forma que você venha se lembrar, é quando José é colocado na frente dos irmãos dele. Sabe, queridos, tem um ditado popular que diz se você quer saber o caráter de alguém, de poder a ele. Não é? Tem um ditado popular que diz se você quer saber que é alguém, dá alguma posição, dá algum poder, fala para ele, ah, agora tu está por cima de tudo. É, agora tu manda. Faz isso que tu vai ver o caráter da pessoa. Quando fizeram isso com um homem chamado Jesus, ele pegou e disse, ei, eu tenho que lavar os teus pés, porque se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não é meu discípulo, Pedro. Jesus diz, eu faço isso para que vocês tenham um exemplo. Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Sabe, queridos, e José olha para os irmãos dele, e a palavra de Deus vai dizer que ele chorou. Tem algumas traduções que dizem que todo palácio ouviu ele chorando. Você imagina, toda a rua escutada, chorando. Por que, queridos? Porque para ele, ele sentia saudade dos irmãos dele. Ele sentia saudade de casa, porque independente de onde você vive, você nunca vai esquecer de onde você veio. Eu posso dizer para vocês, queridos, que 2021 foi um dos piores anos da minha vida, se não o pior. Só tinha uma pessoa, nessa terra, que eu dizia assim, eu tenho que dar orgulho, eu tenho que me presentear. Eu temia de verdade. Eu era pastor de uma igreja, estava tudo sendo bênção. E um dia chegou a minha mãe e disse, olha, eu preciso te visitar. Eu morava em São Leopoldo, ela chegou lá. Eu disse, eu estou doente. E, queridos, a minha mãe gostava de pizza. Ela só está dando um testemunho. Eu comprei, eu não procurava o que tinha. Uma pizza que eu tinha na cidade. E ela não conseguiu comer. Ela estava com câncer. E ali ela começou a passar mal, e eu disse, Deus, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que cuidar da minha mãe. Sabe, queridos, e lá eu falei com o representante, com o responsável da região, tudo isso, eu preciso entregar. Eu preciso fazer isso. Eu não sabia, queridos, mas eram os últimos meses que eu ia aproveitar com a minha mãe. Eram os últimos meses que eu ia estar junto com ela. Sabe, queridos, muitas vezes a gente fica com picuinhos na vida. Eu briguei com o meu irmão, eu briguei com a minha família, eu briguei com todos. E eu vou dizer para você, amanhã você não vai ter. essa vida, ela é passageira. Eu poderia, eu lembro que eu chegava aqui na igreja, todo sábado, ele cantava aquela, em teu nome, o inferno treme, em teu nome, os coxos andam a poder, Senhor, no teu nome, para curar, e aquilo eu fazia uma oração. Eu dizia, Senhor, o Senhor tem poder. Eu poderia dizer, desfaleceu a minha fé. O que o Senhor não fez, querido, em três meses, que começou, teve um término, não acharam, não deu, e ela partiu, mas ela aceitou Jesus. Então, eu fiquei tranquilo, querido, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu represento nessa terra. Ela era a única pessoa que eu dizia assim, se eu fizer alguma coisa errada, eu tinha medo de chegar na frente dela. Em nenhum outro lugar, querido. Sabe por quê, querido? Porque a gente sabe de onde a gente veio. Os sonhos dela eram os meus sonhos. Tudo aquilo que eu planejei é o salmo aí. Vou fazer. Sabe, querido, eu estou só trazendo isso para vocês hoje, porque José sentia mesmo a saudade de que ele não estava vivendo, ele continuou. Tudo aquilo que os irmãos dele fizeram para ele, eles chegaram, ei, José, nós erramos contigo. Alguém já errou com você na sua vida? Alguém já te decepcionou? Nunca todo mundo é legal o tipo. Sabe, querido, as pessoas já nos decepcionaram. Não ao ponto de querer matar, ou provavelmente sim. Mas quando chegam para ele, dizem, ah, mas é, ah, José, nós erramos contigo, por favor, por favor, por estar na situação da autoridade, por estar na situação de que pode fazer o que quiser com nós, nós estamos com medo. Eles não viam José como irmão, eles viam José como autoridade, eles já não viam como família. E José estava olhando para eles, ei, vocês continuam em cima da minha família. Sabe, querido, porque José tinha um coração que trazia a parte de Deus. Eles diziam, não temam. Sabe por quê, querido? Porque independente do que vocês fizeram, o mal, sabe o mal que fizeram para ti? Sabe aquilo que fizeram para ti, querido? Deus vai transformar em bênção. Sabe, não termine em 2021 pensando que tudo aquilo que aconteceu foi para te destruir. Aqui nós lemos no início, Deuteronômio capítulo 28 é onde Deus começa a falar. Mas em Deuteronômio capítulo 8 Deus diz assim para Moisés, Moisés, fui eu que coloquei vocês no deserto. Fui eu que deixei vocês passar fome para provar o que tinha no coração de vocês. Sabe, queridos, muitas situações na nossa vida a gente começa a dizer o inimigo se levantou, eu tenho que me consertar com Deus. E Deus está dizendo assim, deixa eu ver quem tu é comigo. sabe? Existe um caso muito que a gente pode olhar que é Jó. Sabe, queridos, Jó, ele não entendeu nada, mas ele não deu uma moral para Satanás. Ele não deu uma moral para Satanás. Quem fez tudo foi Satanás e ele não falou um ar. Ah, foi Satanás que fez ele. não, se está acontecendo isso, Deus me deu, Deus tomou, tudo que eu tenho é dele. Sabe? E você está preparado para que um dia da luta venha, de repente você esteja terminando 2021 dizendo, ah, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que as pessoas me fizeram, você não sabe a luta que eu estou passando. E eu vou dizer para você, eu não sei mesmo, querido. mas existe um Deus que sabe, existe um Deus que nunca te abandonou. Eu creio nisso. Eu peço que você creia. Eu estou lendo essa passagem hoje, queridos, para que se seja semente no seu coração. Seja para que um dia alguma pessoa faça algo ou você nunca conseguiu perdoar. Sabe? muitas vezes nós não recebemos de Deus porque nós estamos presos no que fizeram no passado. Imagina se José estava lá na frente dizendo assim, eu não posso ser governador, tentaram me matar, eu não perdoei minha família. Ele não perguntou, ele começou lá do início, quando ele teve um sonho, ele não perguntou o que ele ia passar, ele não perguntou se os familiares dele iam matar ele, ele não perguntou se um dia ele ia ser preso sem ser o responsável daquilo que ele fez. Ele não perguntou, ele continuou para que um dia ele dissesse, um dia você vai parar e dizer assim, tudo aquilo que eu passei na minha vida foi razão para ajudar muitas pessoas. É isso que José estava falando. A minha vida não importa. O apóstolo Paulo tinha o mesmo discernimento, o viver é Cristo e o morrer, ele dizia para a igreja assim, ei, eu não vejo a hora para ir com Cristo, mas eu sou escravo de vocês, enquanto eu estou aqui. Sabe, queridos, nós temos que desapegar, desapegar de mágoas, desapegar de ira, desapegar daquilo que fazem mal, queridos, porque isso só faz mal para quem tem. Se você tomar um veneno, queridos, quem vai morrer? O outro? Sabe, às vezes, tu vê uma vida toda passando magoado, falando mal, irado. Ah, tu não sabe o que fizeram para mim. Quando a pessoa abre a boca, tu já vem, tu diz, meu Deus. Sabe, não sai uma palavra de bênção, não sai uma palavra de vitória, não sai uma palavra de fé. Se você não tem fé, você está desagradando a Deus. Você entende isso, que quando está tudo dando errado, você tem que crer. Você não tem que sentir. Você tem que sentir. É convicção. Convicção não é sentimento. Convicção é o entendimento daquilo. Não, eu tenho certeza que Deus está comigo. Sabe, vocês acham que o apóstolo Paulo, ou qualquer um dos discípulos, enquanto estavam sendo açoitados, ou quando estavam, ele diz assim, porém, só passei por fome, por lutas, tudo por causa de Cristo, andei nu, foi apedrejado, caí como morto. Aí você acha que ele estava sorrindo nesses dias, queridos? O primeiro mártir da Bíblia, Estevão, a Bíblia vai dizer que enquanto ele era apedrejado, ele estava vendo. Cristo. Não é assim? Queridos, enquanto você está sendo apedrejado, que você comece a ver a glória de Deus. Você comece a contemplar. Ah, estão me atirando pedra, você não sabe o que estão falando da minha vida, você não sabe o que eu estou passando. Enquanto você está passando, queridos, comece a ver a Deus. Comece a ver aquilo que Deus já fez na tua vida. Eu lembro que eu parava, eu dizia assim, Deus, eu não posso, tudo aquilo que eu já passei com o Senhor, independente de Deus. É a tua vontade? Eu não posso questionar, não questione a vontade de Deus. Você não sabe nem se você vai estar aqui amanhã. Então, viva, queridos, sem mágoas. Se tem algo que você tem que resolver, sabe, a Bíblia diz assim, até a oferta no altar, se tem algum irmão, um algo contra você, não leve no altar. Ele não disse, você tem algo contra alguém. Ele disse, alguém tem algo contra você. Com certo, se tem medo. Jesus estava apontando a forma de relacionamento. Sabe, queridos, desde Gênesis, nós vamos ver irmãos, muitas vezes, fazendo aquilo que era para mim estar glorificando. sabe, às vezes, o irmão conquista, ao invés de eu estar dizendo assim, que benção, que você dançou e mais. Minha vida não é uma competição, querido. Se Deus te deu, glória a Deus, bendito o nome do Senhor, glorifique. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer, se você quer ter algum sucesso com o evangelho, ter dinheiro, alguma coisa, se você vai ter, se você precisar, vai ter com aquilo que você tem. Sabe, quando a gente olha assim, não Deus, apenas a tua graça me basta, apenas aquilo que o Senhor fez, isso não vai passar. Eu tenho que glorificar com meus irmãos. Davi, olha uma coisa, querido, muitas coisas a gente não faz, são princípios. Você tem que ver os princípios que os grandes homens de Deus faziam e pegaram. A Bíblia vai dizer que Davi está indo levando o que para seus irmãos na guerra? Quem sabe? Alimento, queijo, eu acho que está descrito, queijo e alimentos. Enquanto ele está levando, a preocupação dele é meus irmãos estão na guerra, meus irmãos estão lá orando, meus irmãos estão genjuando por mim, meus irmãos estão fazendo na obra de Deus. Qual que era a preocupação dele? Não, eu fui ungido, eu sou rei. Quando ele foi ungido, querido, ele continuou sendo a mesma coisa que ele era. Ele continuou cuidando das ovelhas do pai dele. Aí, quando Saul teve lá, pega lá o melhor, apareceu ele. mas no caminho lá, querido, enquanto estavam guerreando, a preocupação dele, pai, o que é que eu leve para os meus irmãos? Ei, meus irmãos não podem passar fome lá. Meus irmãos estão na batalha. Ei, meus irmãos não podem passar necessidade. Eu vou levar comida para eles, só que nós trocamos, querido, nós não levamos mais o alimento, aquilo que nós precisamos dar para os nossos irmãos. Sabe, não é sobre mim ou sobre você, é sobre a igreja. Sabe, nós colocamos muitas vezes peso nas palavras, colocamos peso naquilo que Deus pode fazer. Eu estava conversando com um pastor de outra cidade semana passada, ele ficou meio assim comigo, porque eu disse para ele, ele estava no churrasco, eu disse, ah, glória a Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 19, pois se me obedecer, convide, comereis o melhor dessa terra. daí ele continuou. Ele disse, não, mas se tu andar na retidão, aquilo que Isaías diz, e se tu, você não, 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 só li até ali. Porque Jesus disse, se cumprir os primeiros dois mandamentos, se me obedecer, ele disse, vai estar cumprindo o demais. Não é o que apóstolo Paulo disse, se você cumprir os dois primeiros mandamentos, você não vai matar, você não vai roubar. Sabe, queridos, muitas vezes, tudo que nós precisamos é obedecer aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Tudo que nós precisamos é olhar para Deus e dizer, Deus, usa a minha vida, que eu possa ser uma bênção para os meus irmãos até que o Senhor não volte. Se Jesus voltar amanhã, você está pronto para dizer glória a Deus? Ou você vai dizer, eu não fiz ainda tudo que eu deveria fazer nessa terra? Sabe, queridos, nós temos que viver como se Jesus fosse voltar amanhã com essa certeza, planejando o futuro, claro, óbvio, mas há dois mil anos atrás eles já viviam como se Jesus ia voltar já logo. e nós com picuinha, nós com coisa, ai, o irmão me falou mal de mim, eu não vou mais, vou pico, ah, esse plano testal foi para mim, teve uma vida angustiante, amargurada, triste, por quê? porque não se resolveu, até em dinheiro Jesus vai dizer que alguém te deve, não tem lá, ou quando pega o servo que devia, ai chega o Senhor daquele servo que diz, mas você não deve para mim? Jesus usa duas parábolas dizendo a mesma coisa, sabe, nós queremos cobrar das pessoas aquilo que nós devemos para Deus? sabe, se você recebeu a misericórdia de Deus, querido, é a misericórdia para o seu próximo, era isso que José tinha entendido, era isso que José tinha pegado no seu espírito e dito, não, tudo aquilo que um dia fizeram para mim, não importa, eu estou com saudade da minha família, vocês são meus irmãos, se vocês fizeram, fizeram mal para mim, tudo bem, um dia Deus vai usar tudo isso que vocês fizeram para mim e já fez para salvar muita gente, sabe, queridos, não se apegue ao mal que fizeram para você, essas pessoas que um dia fazem mal para você, elas estão precisando de Jesus e você aponta Jesus, todos nós falamos que queremos ter o caráter de Jesus, como que foi o caráter de Jesus com Judas? Eu te pergunto, queridos, até o fim da vida dele, quando chegou lá, antes de ele ser preso, ele diz, aqui tu vem, o meu amigo, vocês acham que Jesus era mentiroso para chamar alguém de amigo? Vocês acham que Jesus, o Senhor Jesus, era mentiroso para chamar alguém de amigo? Não, ele tinha Judas como amigo dele, independente do que fizer para você, antes no propósito, entenda que todo o mal que um dia vão fazer para você, vai servir de bênção, vai servir para você dizer assim, Senhor, se eu passei por isso, que eu possa mostrar para essas pessoas, que eu possa mostrar aonde eu estiver, que o Senhor é bom, que o Senhor não mudou, o Senhor nunca mudou na nossa vida, querido, o Senhor nunca mudou na sua vida, o Senhor continua sendo o mesmo, agora Deus, Deus é minha certeza, agora deu certo, graças a Deus, que palavra maravilhosa, né? Vamos nos colocar em pé nesta noite, queridos, para nós podermos compreender tudo o que Deus fez na vida de José, ele tinha, quem sabe, muitos motivos para se praguejar contra Deus, para olhar para o céu e dizer, Deus, onde é que o Senhor estava quando meus irmãos me jogaram na cisterna, quando me venderam como escravo, quando me abandonaram, quando eu fui dado como morto, quando meu pai chorou amargamente, né? Por pensar que eu havia morrido, Deus, aonde o Senhor estava, mas ele não fez nada disso, porque ele entendeu que o homem, o ser humano, ele é falho, e muitas vezes, né? Ele não pensa no que ele vai fazer para você, no que você vai sofrer, no que você vai sentir, mas José continuou a sua caminhada, crendo que Deus ia reverter toda aquela situação e um dia Deus ia ser glorificado na vida dele. Quando nós entendemos isso, queridos, nós vivemos de bem com a vida. Nós não nos apegamos ao mal, mas nós continuamos focando no bem que o Senhor pode nos fazer. você pode compreender isso? Oh, glória a Deus, nessa noite, eu quero orar por você. Você que, quem sabe, chegou aqui hoje com algo dentro do seu coração, lutando e dizendo, pastora, a senhora está dizendo isso porque a senhora não sabe o que fulano me fez, o que ciclano me fez, o que aquela pessoa me fez, sabe? Eu fui para o Serasa, eu fui para o SPC, eu tive meu nome jogado na lama, eu fui ridicularizado por algo que alguém me fez. Ei, escute, eu quero orar por você nessa noite para que o Espírito Santo de Deus limpe o seu coração, apague isso da sua mente e do seu coração e você possa liberar sobre a vida dessa pessoa o perdão porque é para você que vai fazer bem, é você que vai ser curado, é você que vai viver o melhor de Deus, é você que vai viver a virada de Deus na sua vida. Nós estamos nessa campanha, antes do ano virar, minha vida vai mudar. Ei, a sua vida pode mudar hoje, aqui e agora, se você compreender que liberar o perdão, que fazer com que você se sinta livre, é a maneira de mudar a sua vida, é a maneira que tem de você exercer o melhor de Deus, de você viver o melhor de Deus, o melhor de Deus está aí, à tua disposição, é você que precisa querer, é você que precisa pegar, é você que precisa colocar em prática na sua vida, aquilo que você aprende na palavra de Deus. Onde está a primeira pessoa que nessa noite precisa sair do seu lugar e vir aqui entregar no altar do Senhor, algo que está te fazendo mal, eu sei que tem, porque se não tivesse, Deus não falava, e se Deus falou, é porque tem, e eu quero orar por você nessa noite, venha, venha logo, não fique convivendo com isso, não fique carregando mais isso nem um dia da sua vida, nem um minuto da sua vida. Ei, Deus tem tanta coisa boa para fazer por você, aramastei calamandarai, Deus quer fazer o melhor pela tua vida, sim, Ele quer, Ele tem o melhor para você viver, o que Deus tem para você, você não pode imaginar, você não pode imaginar, o que Deus tem para você viver, Deus tem preparado o melhor, mas você tem bloqueado o melhor de Deus na sua vida, através das suas atitudes, através da maneira que você está vivendo, levando tudo à ponta de faca, me fez, um dia me paga, um dia Ele vai me pagar, um dia Ele vai ver, um dia as coisas vão mudar. Ei, mude hoje essa situação, termine hoje com isso, porque Deus quer que você viva o melhor dEle na sua vida, você quer uma vida próspera, você quer uma vida abençoada, você quer viver o que Deus tem preparado para você, libere no altar, entregue para o Senhor, diga o nome dessa pessoa que te atormenta noite e dia, os seus pensamentos, e diga, Deus, hoje, eu libero o perdão sobre a vida dessa pessoa, não importa usada por quem ela foi, para me ferir, para me magoar, para me entristecer, mas hoje, eu libero, eu libero o Senhor, essa pessoa, eu libero o perdão sobre a vida dela, e eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Está tudo bem contigo? Você que está aí no seu banco, está tudo bem contigo? você já pensou que quem sabe você ainda não está desfrutando do melhor de Deus porque você está preso a um passado? Você está preso a algo que aconteceu? Você está procurando um culpado para isso que você está vivendo? Quando Deus diz para você nessa noite, entregue para mim, entregue para mim que eu sei como trabalhar, eu sei como fazer, eu sei como agir, não saia daqui sem entregar, hoje é o dia oportuno, filho, hoje é o dia que Deus te deu esta oportunidade, ei, não perca essa oportunidade, ela pode ser a última na sua vida, uma chance igual a essa, cara, uma chance igual a essa, não perca sem tempo sem e não perca Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto